Oh, já deveríamos ter feito isso. Já se espere quanto ao Woody. Ele vai ficar bem, ele vai pra faculdade com o Andy. A gente precisa ir. Você tem razão, vamos. Buzz? Woody? O que tá acontecendo? Não sabe que essa caixa vai pra doação? Está tudo sobre controle, temos um plano. A gente vai pra creche. Creche? Perderam a cabeça? Não somos mais úteis. Andy vai nos jogar fora. Não, 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 não. Ele ia colocar vocês no sótão.